Esse é o mês, seu aniversário, querido exercício Dia 29 de junho, muitos parabéns Quando chega o dia do nível não tamo a celebrarem Por mais que a gente venha a mesa, tá good, vamos celebrarem Quando chega o dia do nível não tamo a celebrarem Por mais que a gente venha a mesa, tá good, vamos celebrarem Uau, 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 o Manuel Sindhu tá pra caras filhinhas do bolo Uau, 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 o Manuel Sindhu tá pra caras filhinhas do bolo Ele tá aí, o bonitinho aí, acompanhado com a mesinha de polinho aí Toda a família tá aqui, o brilhando aqui, esperando que o patrinho corte o polo aí Uau, 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 o Manuel Sindhu tá aqui celebrando com a família Uau, 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 uau O Manuel Sindhu tá aqui celebrando com a família Uau, 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 ua Que a gente vê que a mesa tá aguda Vamos celebrar Quando chega o dia do nível Não dá pra celebrar Por mais que a gente vê que a mesa tá aguda Vamos celebrar Feliz aniversário, Polinho Esse é o seu dia Muitos anos de vida Você foi segurado com o braço dos heróis A mãe e o pai Te amo, Polinho Te amo mesmo Minha mãe é uma imuna Papai, eu te amo Do fundo do meu coração Alegria, mamãe Eu te amo Do fundo do meu coração Alegria, papai Eu te amo Do fundo do meu coração Quando chega o dia do nível Não dá pra celebrar Por mais que a gente vê que a mesa tá aguda Vamos celebrar Quando chega o dia do nível Não dá pra celebrar Por mais que a gente vê que a mesa tá aguda Vamos celebrar Essa é a felicidade do vosso filho Parcígio Agradeço pai e mãe Se não fosse Esse dia não persistiria Alegria, papai Se não fosse Se não fosse Obrigado.